Vamos falando de obras, de investimentos, olha só que bacana. A Avenida Custódio Andrias, na área de servidão por onde passavam os trilhos da ferrovia, vai ser pavimentada, viu gente, essa avenida. O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreira, anunciou a pavimentação da Avenida Custódio Andrias no trecho entre a Avenida Rosário Congro até o cemitério municipal no bairro Santa Luzia. A avenida será construída na área de servidão por onde passaram os trilhos da ferrovia no perímetro urbano da cidade. As obras de pavimentação da Avenida Custódio Andrias foram orçadas em 13 milhões de reais. Oito milhões de reais serão custeados pelo governo do estado, o restante será de contrapartida da prefeitura. Ao todo, a obra foi orçada em 13 milhões de reais. Até o final do ano, a prefeitura deve concluir a licitação. Segundo o prefeito, talvez em razão do período de chuva, as obras terão início apenas no começo do próximo ano. Segundo o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, o projeto está na fase final de assinatura de convênio com o governo do estado e até setembro a obra deve ser licitada. Desde que a linha férrea foi retirada do perímetro urbano, o movimento de veículos nessa avenida passou a ser intenso. E nesse período de seca, os moradores sofrem muito com a poeira. Dona Cacilda Marçal Paes, que mora na frente da avenida há 68 anos, sabe bem dos transtornos. Olha, quando tinha a ferrovia, não tinha esse horror de poeira, porque não tinha o tráfico de veículos aqui. Agora eles estão passando uma velocidade muito alta e quando passam dois, três juntos, a gente nem consegue sair de dentro de casa. A senhora estava me contando que não consegue nem limpar mais a casa direita. Limpar a casa é, como diz o ditado, é perda de tempo. Porque você vai indo, quando você chega no final da casa, você volta e já está tudo sujo de novo. Aqui foi aberta uma avenida aqui sem asfalto, agora os carros passam muito por aqui? Passa. Passa direto de todos os lados. A jovem Ketlion Maiara também mora nesta avenida e passa todos os dias por ela para ir para a escola e sabe da falta que o asfalto faz. É sujo, assim. E quando anda de bicicleta também é difícil, né? Que você caia na rua. Então, está precisando mesmo de asfaltar. Acho que vai ser bom a hora que asfaltar aqui. Sim, acho que vai ser bom. Faz muita poeira aqui? Faz, bastante. Pois é, né, gente? Os moradores da Avenida Custódia Andrias sofrem bastante nesta época do ano, né? É uma avenida que passou a ter um movimento muito intenso depois que foram retirados os trilhos aí do local. E agora, então, a Prefeitura anunciou a pavimentação desta avenida. Vai levar um tempo ainda, né? Alguns meses, porque precisa ser concluído o processo licitatório. Depois vem a contratação da empresa. Vai chegar o final do ano. Provavelmente, período de chuva e não dá para fazer esse tipo de obras, né? Talvez para o comecinho do próximo ano. 6h46, eu vou ao vivo, inclusive, agora para a Avenida Custódia Andrias, onde está o Israel Espíndola, junto com o nosso cinegrafista Edson Carlos, para a gente falar um pouquinho, um pouco mais, para mostrar como que está, neste momento, esta avenida. Israel Espíndola, a gente ouviu aí uma moradora reclamando. Os moradores desta avenida alegam que é muita poeira nesta época do ano, principalmente nos horários de pico. Agora, daqui a pouquinho, vai já se aproximando aí das 7h. É um horário considerado de pico. Como que está a movimentação neste momento por aí? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que acompanham o RICN Notícias desta terça-feira. Pois é, Ana. Sobre a movimentação, é intensa aqui na Avenida Custódia Andrias. Até tentei parar algum veículo para a gente conversar, né? Para falar da notícia que esta via vai ser pavimentada. Mas, por conta do horário, já que o pessoal está caminhando para o trabalho. E a velocidade, Ana, é impressionante. A velocidade que o pessoal imprime aqui nesta via é de chamar a atenção, viu? Inclusive, quando chegar aí a pavimentação asfáltica, é preciso aí um trabalho, inclusive, de sinalização. Porque, se assim, na terra, o pessoal já está acelerando, você imagina quando chegar o asfalto. Agora, um problema que os moradores daqui enfrentam, Ana, eu vou até sair aqui da terra para mostrar. Realmente, é isso aí, ó. Você consegue ver a poeira, Ana. Tempo seco é aquela poeira que suja a casa, que traz problemas respiratórios. E, em tempos de chuva, é aquele barro que fica intransitável. Então, essa notícia de que a Custódia Andrias vai ser pavimentada, vê em boa hora, né, os moradores, um ou outro aqui, conseguir pegar uma palavrinha rapidinho para saber. Eles gostaram, estavam aguardando, ansiosos aí por essa notícia de que vai ser pavimentada. Mas fica o alerta para que é preciso aqui um trabalho de sinalização para que as pessoas transitem mais devagar. É uma via que dá acesso do bairro à região central de Três Lagoas, de grande movimento, principalmente agora nesse horário, né, que as pessoas estão indo para o trabalho, indo para a escola. Então, é preciso aí um trabalho também de conscientização aqui dos moradores quando chegar a pavimentação asfáltica, trazendo progresso aqui para esses moradores, como na reportagem, a senhora de 68 anos, dizendo que já não aguenta mais limpar a casa, porque todo dia tem que passar um pano por conta da poeira, vai trazer melhorias, mas também é preciso um pouco aí de cautela e respeito no trânsito, porque a velocidade por aqui é alta, viu, Ana? Infelizmente, a gente não conseguiu parar uma pessoa aqui para a gente conversar por conta do horário. Mas o que nós percebemos aqui nesses poucos minutos que nós estamos aqui fazendo as imagens, é que a velocidade que eles estão imprimindo aqui é bastante e a movimentação também é bastante intensa, do pessoal aí às 6h49, se encaminhando aí para o serviço, para a escola, ou seja, é mais um dia de trabalho, então o pessoal utiliza muito esta via de acesso. Ana? Exatamente, Israel Espíndola, é uma avenida que passou a ter um movimento muito intenso, né, depois aí que retiraram os trilhos, né, e é uma avenida que dá acesso, que liga um bairro ao centro, vem desde aí desse pessoal do Novo Oeste, do bairro Santa Luzia, de toda essa região, as pessoas passam por esta avenida Custódia de Andris, é uma avenida muito larga, né, para quem está vendo aí, e inclusive o valor para a pavimentação será aí de 13 milhões de reais, né, o governo do estado vai custear parte desta obra, 8 milhões de reais, e 5 milhões serão de contrapartida da prefeitura. Ali, inclusive, vai ser feito um canteiro central também, então tem um movimento muito intenso, inclusive os moradores aí cobram, né, até já colocaram uma, a própria prefeitura, já fez até um quebra-mola de terra ali mesmo, para ver se reduz a velocidade, porque, infelizmente, tem algumas pessoas que passam em alta velocidade, acidentes já foram registrados aí, a gente está vendo, ó, motociclistas, né, passam correndo, então é complicado, sem contar a poeira, que faz muito aí nesta avenida, que passou a ter uma movimentação muito grande, muito intensa, porque ela encurta, né, ela corta o caminho, você não precisa dar uma volta ali para a lagoa, para quem está vindo para o centro da cidade. Então, realmente é uma boa notícia, e precisa mesmo ser pavimentada esta região aí de Três Lagos, a gente fica aguardando agora, inclusive o caminhão-pipa passa aí todos os dias, né, todos os dias o caminhão-pipa tem que passar nessa rua, porque senão os moradores não aguentam de tanta poeira nesta região da cidade.